A polícia militar que desenvolve um trabalho ostensivo no município de Gurupá recebeu uma denúncia anônima de um morador o qual informava que três homens haviam hospedado-se em uma kitnet e que eles apresentavam uma atitude suspeita e que possivelmente estariam arquitetando uma ação criminosa para executar na cidade. Segundo o relatório policial os militares foram recebidos com disparo de armas de fogo e reagiram à injusta agressão atingindo os três suspeitos Rafael Rodrigues Soares e Williamson Júnior da Silva morreram no local. Já Edenilson Lima Caldas que também foi atingido conseguiu fugir porém logo foi localizado dentro de outra casa mas já sem o armamento que utilizou para o confronto contra a PM. De acordo com os militares o acusado teria matado a própria esposa. Na kitnet onde o trio estava hospedado a polícia apreendeu dois revólveres um de calibre 38 e o outro de calibre 22 além de 23 petecas de maconha. Ainda segundo a apuração da polícia o trio fazia parte de uma quadrilha que praticava roubos e furtos em várias cidades do Marajó. Os três já tinham passagens pela delegacia. O terceiro envolvido nessa ação e que também foi atingido foi encaminhado ao hospital municipal da cidade de Breves onde recebe atendimento médico. O material apreendido foi encaminhado à delegacia para os procedimentos necessários.